Olá, aguarda sanção presidencial, projeto já aprovado pelo Congresso que suspende o pagamento das parcelas do FIES, o Fundo do Financiamento Estudantil. Agora no Senado um projeto propõe um novo FIES emergencial. Para a gente entender melhor o que é isso, a gente conversa agora no programa Argumento com o autor dessa matéria, o senador Acir Gurgatis, do PDT de Rondônia. Senador, muito obrigada por conversar com a gente, achar esse tempinho aqui para falar conosco. Qual é a diferença da proposta que o senhor apresenta desse seu projeto do que já foi aprovado pelos parlamentares e agora aguarda sanção? Prazer falar contigo, Ângela, e com todos os nossos telespectadores. O diferencial do FIES que já foi aprovado e o presidente deverá sancionar é com relação àqueles estudantes que já concluíram os seus cursos e estão em tempo de pagamento, já concluíram o seu curso e estão trabalhando. Esse nosso projeto, ele está direcionado àquelas pessoas que estão cursando hoje o curso superior, que em meio a essa pandemia, que afetou a todos nós, mas afetou muito mais a uma parcela de trabalhadores. Nós temos muitos alunos que perderam o emprego, trabalharam de dia para pagar a sua faculdade à noite. Ou seus pais que bancavam os seus estudos também perderam o emprego ou tiveram uma redução dos seus salários. Essas pessoas não estão tendo condições de dar sequência no seu curso e não querem paralisar. Isso é um prejuízo muito grande, e aí eu faço uma reflexão, é um prejuízo não só para essas pessoas, mas é um prejuízo para o país também. Imaginemos nós, quantas mil pessoas vão deixar de fazer faculdade, que é uma mão de obra especializada que o Brasil precisa para continuar crescendo e se desenvolvendo, nós teríamos um hiato muito grande. Talvez percamos uma parte de uma geração toda sem a possibilidade de cursar um curso superior. Então, esse novo programa é para essas pessoas que estão cursando e não têm dinheiro mais para pagar a sua faculdade, a sua universidade, e é hora de entrar um FIES emergencial para socorrer esses jovens e essas famílias. São pessoas que, em situação normal, não estariam aptas a se candidatar ao FIES, ao Fundo de Financiamento Estudantil para os estudantes universitários da rede particular, senador? Exatamente. Tanto é que elas não foram enquadradas no ano passado, o ano retrasado, ao tempo que começaram a sua faculdade. Mas, nesse momento, eles se enquadram no meio do curso, ou no três quarto do curso, ou num quarto do seu curso, que agora precisam do FIES para dar sequência à sua faculdade ou à sua universidade. Eu entendo que é uma obrigação de governo socorrer esses jovens. Aliás, é uma obrigação para a sociedade. Eu volto a colocar, Angela, que isso é muito importante. Dá-se a impressão de que o governo estaria estendendo a mão apenas para os jovens. E não é só isso. Nós vamos estar cuidando de uma geração que precisa se formar, e é essa geração que vai dar sequência no desenvolvimento, no crescimento que o Brasil teve até o ano passado, e que precisa continuar. Nós não podemos parar. Imaginemos nós. Nós estamos falando de futuros engenheiros, futuros veterinários, futuros médicos, futuros fisioterapeutas, terapeutas, enfim, futuros cientistas e outras tantas profissões que fazem a diferença no desenvolvimento e na economia do nosso país. No seu projeto, senador, as condições para a obtenção desse crédito são similares ao do FIES que já existia antes? Que termos são os que o senhor propõe para esse FIES emergencial? São os mesmos termos do FIES normal. A única diferença é que nós vamos ingressar com o FIES agora no meio do curso. Não só no meio do ano, como nós estamos agora em junho para julho, mas no meio do curso. Tem gente que começou a cursar no ano passado, não tinha o FIES, tem pessoas que já estão no terceiro, quarto período e que não tinham o FIES, mas agora precisam do FIES. E as condições seriam as mesmas do FIES normal. E a duração, é só durante a pandemia ou a pessoa que começou com esse financiamento emergencial agora segue com ele mesmo depois do período de calamidade pública terminada? Olha, nós entendemos que esse FIES emergencial deve continuar até o final da sua formatura. Eu entendo que sim, a não ser que ele, porventura, retome as suas atividades comerciais, tanto dele ou da sua família, e o FIES possa ser interrompido. Mas, normalmente, esse FIES deve se estender até o término da sua faculdade, até o término do seu curso. Até porque vai levar um tempo para que a economia brasileira se reestabelecer, não é, senador? A gente viu, por exemplo, só no mês de maio, um rombo gigante das contas públicas. Só maio o rombo foi similar de todo o ano de 2019, de acordo com o já noticiado pela imprensa. Dá para esperar mais investimentos públicos? O aumento desse rombo agora é importante? E como ajudar o país a se recuperar dos efeitos da pandemia, uma vez que ela nos deixe? Olha, Angela, nós sabemos que nós estamos no meio da pandemia. E a crise na economia, ela vai ser mais aguda pós-pandemia. Então, o governo tem que se preparar, se preparar para enfrentar esse momento difícil. É um momento que nós vamos precisar, mais do que nunca, da mão do governo, do Caixa da União. Porque o Caixa da União de quem é o Caixa da União? É da população brasileira. Então, o Brasil tem muitas reservas. Graças a Deus, o Brasil tem muitas reservas e tem condições de atender a população. Então, é necessário que o governo coloque a mão nessa reserva e atenda a toda a população. Porque não interessa ao governo, nós temos a população sem emprego. Não interessa ao governo não ter empresas funcionando para poder arrecadar para o próprio governo. Então, é uma roda. Se nós paralisarmos essa engrenagem, tudo para. Então, o governo que tem a condição de injetar recursos na economia, agora e no momento pós-pandemia, que vai salvar a economia brasileira. Assim como outros países estão fazendo. Nos Estados Unidos, na Europa, a Alemanha é um grande exemplo disso. Está já se programando para o momento pós-pandemia. E atendendo as micro, pequenas, médias e grandes empresas. Por quê? Porque são elas que geram emprego, geram renda e também geram imposto para que o governo possa gerir a sua economia. Mas eu visualizo, infelizmente, momentos difíceis pela frente, para todos nós. Seja no executivo, no legislativo ou na iniciativa privada. Nós todos vamos ter que nos unir para enfrentarmos essa crise pós-pandemia da economia que ela vem. Se hoje ela está forte, a expectativa, infelizmente, é que ela se agrave ainda mais. Então, nós temos que apertar o cinto, trabalharmos bastante e cada um dar a sua parcela de contribuição para que a gente possa ver o Brasil atravessar esse momento de crise com maior tranquilidade. Qual é a parcela de contribuição que o Congresso precisa dar, senador? Qual é a pauta que precisa estar na agenda do Congresso para que a economia brasileira possa se recuperar de forma mais rápida? Mostrando aí que o Real foi uma das moedas que mais sofreram desvalorização nesse período de pandemia. Mostrando que a economia brasileira vai ter dificuldade de se recuperar. Qual é a pauta do Congresso para ajudar? Olha, a pauta do Congresso não pode ser isolada só do Congresso. A pauta do Congresso tem que ser de governo. Tem que sentar com o Executivo, com ministros do governo, principalmente ministros da economia, para que a gente possa construir uma pauta juntos para melhorar, para ajudar a crise no nosso país. A pauta é cuidar de empregos, é cuidar das pessoas, é solidariedade, é o governo estender a mão para o povo brasileiro. Senador, última perguntinha, resposta bem breve para o nosso programa Chegar ao Fim, receptividade do seu projeto que propõe esse FIES emergencial. Olha, muito boa. Tenho recebido muitas ligações, pessoas que já analisaram o projeto, e colegas nossos que também têm outras ideias, sugestões, que é importante. Por isso que é importante a gente contar um pouquinho, quando tem um relator, e o relator modifica o projeto. Ele modifica para melhorar. E temos várias propostas, ideias, sugestões, para que esse projeto venha a ser aprovado com melhorias ainda do que já está escrito. Mas é importante dizer, vamos cuidar dos nossos jovens. Eles são o futuro do nosso país, o futuro da nossa nação. Um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Senador, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos com o senador Acir Gurgates, do PDT de Rondônia, autor de um projeto que prevê a criação de um FIES emergencial por causa da pandemia. A você que nos acompanha, mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto